Música Ei, antes desse vídeo começar, quero deixar um recadinho Se você é fã do canal Peter Toys, não deixe de conhecer a minha lojinha virtual O link estará na descrição desse vídeo Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys Galera, estou começando esse vídeo aqui em casa E eu estou bem nervoso no vídeo de hoje Não, peraí, nervoso não, nervoso não é a palavra certa Eu estou bem ansioso no vídeo de hoje E vocês já vão entender porquê Lembra da Renata Pesato? Aquela cegonha que tem a maternidade, que eu fui até gravar um vídeo lá Pois é galera, ela me mandou um recado Dizendo que tem uma surpresa pra mim E perguntou se eu podia ir até a maternidade de novo Eu, claro que topei né galera Até porque lá é tudo tão lindo e até posso gravar um vídeo mostrando os bebês e tal pra vocês né Só que o que eu estou mais ansioso é porque eu não sei que surpresa é que é essa né Ela falou que eu preciso ir até lá pra saber essa surpresa E eu estou bem ansioso, eu já estou pronto Já estou assim esperando pra poder sair e encontrar com ela lá E aí eu vou gravar tudo pra vocês Bom, das minhas ideias do que pode ser, porque a cabeça fica pensando né O que será a surpresa, o que pode ser a surpresa Eu estou pensando que pode ser um novo bebê, um menino, uma menina, não sei Estou pensando Mas também pode ser tipo, que ela tenha reformado a maternidade E está me chamando lá pra eu conhecer né Mas sabe como é, eu já fico pensando várias coisas Então eu estou muito ansioso e vou levar vocês hoje nesse vlog junto comigo Até a maternidade da Renata Pesato Beleza galera, então fiquem ligadinhos nesse vlog Agora eu já estou aqui no carro Indo pra maternidade Dei sabe o que eu fiz galera Cliquei no vídeo pra ler um pouco dos comentários Pra ver se vocês estavam gostando do vídeo Apesar que eu já sei que vocês gostaram bastante do vídeo né Ele está super bem visualizado Eu vi vários comentários de perguntas Então eu vou aproveitar pra responder essas perguntas Bom, muita gente me perguntou aonde era a maternidade Eu já avisei naquele vídeo, já contei naquele vídeo Mas vou falar nesse também A maternidade fica em São Paulo galera E sim, você pode agendar uma visita com a Renata Que acontece em Al Sábado se não me engano Mas todos os dados da Renata vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo Daí você pode combinar essa visita Conhecer a maternidade E sim, pode comprar um bebê à pronta entrega Ela tem vários bebês lá que só estão esperando uma família Daí você combina com ela lá qual é o molde que você quer Pode até escolher roupinhas pro enxobal, essas coisas E daí você já pode levar o seu bebê pra casa né Tem vários modelos diferentes E também com valores diferentes Daí muita gente me perguntou Peter, mas eu não sou de São Paulo Aí eu não vou poder comprar um bebê da Renata? Também pode galera Porque ela também envia pelo correio E o mais legal é que você pode sim Combrar um bebê à pronta entrega Dos que ela já tem prontos Mas você também pode encomendar um bebê com ela Sabe um kit assim que você sonha em ter? Você pode pedir pra que ela faça Pra que ela renasça desse kit que você quer muito Ou também ela faz por aproximação de fotos Então se você por exemplo tiver uma foto sua De quando você era bebê E aí deseja ter um bebê parecido com você Ou com seu filho, enfim Algum bebê assim que você sonha Daí você manda a foto pra ela E ela faça por aproximação também Legal né galera? Bom, eu já tô a caminho É, tô aqui Quase chegando já E daí quando eu chegar lá Eu volto e conto tudo pra vocês Beleza galera? Ah, e se você ainda não assistiu o vídeo número 1 O primeiro vídeo que eu fiz lá na maternidade Assista Porque vale muito a pena Foi o dia que eu levei o Bruninho pra casa E foi muito legal Beleza galera? Então vamos continuar nesse vlog Olha só pessoal Já cheguei aqui na maternidade da Renata Apesar Olha eu aqui de novo Renata Bom galera Eu vim até aqui Porque a Renata falou que tinha uma surpresa É verdade que você tem uma surpresa pra mim? Tenho sim, velho Ai meu Deus galera Mas antes então de você me contar essa surpresa Eu posso mostrar todos os bebês que tem por aqui? Pode, com certeza Olha, o último vídeo que eu fiz Vocês gostaram bastante de conhecer todos os bebês E eu já vi que tem bebês novos aqui pessoal A pronta entrega Então agora eu vou mostrar todos pra vocês Vou começar por essa princesa aqui do molde Harper Olha só que lindinha pessoal Que carinha encantadora, né? Toda risonha Olha o cabelinho E ela está com uma roupinha super fofinha Combinando E olha só Até a manta dela combina com a roupinha Muito fofinha, né? Vamos agora ver quem está aqui do ladinho Ah, mais uma risonha galera É do molde Maisie O mesmo molde do meu bebê Pietro Que foi a Renata que fez Olha que fofura Olha o cabelinho dela encaracolado A roupinha dela também é uma gracinha E olha só essas coxinhas Pessoal Que goducha Agora vou mostrar aqui do lado Uma bebezinha do molde Michele Olha só galera Que pequenininha Ela também tem o cabelinho encaracolado E ela está com um macacão muito fofo Deixa eu colocar aqui Deixa eu botar aqui nela Pronto Lembrando que todos os bebês Que eu mostrar nesse vídeo Estão à pronta entrega É só combinar com a Renata Que ela vai te passar o preço E se você não morar aqui em São Paulo Ela também pode te enviar pelo correio Olha só essa princesa pessoal Ela é do molde Pudding Ela é muito fofinha Ela tem essa carinha assim de chorona E quando você coloca a chupeta dela Ela parece só que está dormindo Que lindinha pessoal Aqui brincando nessa cadeira de balanço Tem mais uma do molde Maisie E ela é tão fofinha Esse daqui é de um kit birracial E ela é uma gracinha pessoal Eu gosto muito desse kit O cabelinho dela encaracolado E a roupinha dela é muito fofinha Ela parece que está se divertindo mesmo Nessa cadeira de balanço Aqui ao lado tem a Arara Com todas as roupinhas dos bebês Aqui mais alguns sapatinhos Chupetas E aqui em cima tem uma linda bebê do molde Twin B Olha só que fofinha pessoal Esse kit é muito lindinho É muito real também É de um bebê quase recém-nascido Olha só a boquinha dela Esse kit é encantador Agora aqui ao lado tem mais uma princesa Dessa vez do molde Cheyenne Olha só o rostinho dela pessoal Ela tem olhos azuis Um cabelo loirinho E olha só que lindo essa roupinha Toda rosinha combinando Logo aqui do lado tem uma bebê com kit oriental Olha só que fofinho galera Nossa esse kit é tão bonitinho Olha só os detalhes da mãozinha Ela está até segurando a chupeta Aqui ao lado tem mais uma bebê do kit Twin B Olha só a boquinha dela pessoal Que linda Eu acho que ela está tendo bons sonhos Aqui ao lado tem mais uma bebê do molde Cheyenne birracial Olha que linda pessoal Molhinho castanho Cabelinhos de cachinho E essa roupinha também é muito fofinha Essa princesa aqui é de um kit que é lançamento pessoal É um kit novidade E olha só o rostinho dela que bonitinho Eu gostei muito dos detalhes da mãozinha dela E também da cor dos olhos dela Ela é uma gracinha não é? E agora eu vou mostrar esse meninão do molde Hannah Olha a roupinha dele Não parece um príncipe? A chupeta combinando com a roupinha E também com o gorrinho Oi meninão Que fofinho pessoal Nossa galera Agora que eu já mostrei todos os bebês aqui da maternidade pra vocês Renata Eu preciso te fazer uma pergunta Porque eu estou muito ansioso Será que hoje eu também vou poder escolher um bebê aqui da maternidade? Não Petra Eu fiz pra você um molde especial Jura? Ai meu Deus Espera só um pouquinho alguns dos caras Tá bom Renata Galera Todos esses kits aqui já são lindos Ela falou que fez um molde especial pra mim Não, peraí Um molde Um bebê Será que é um menino? Será que é uma menina? Galera, estou muito ansioso Qual será que é, hein? Ai meu Deus Petra Oi Vem só um pouquinho Meu Deus Meu Deus Renata Que meninão mais lindo Eu sempre fiz esse kit Oi bebê Quer dizer Você não é mais um bebê Renata Obrigado Meu Deus Nossa Estou muito feliz Galera Vocês não tem noção De como ele é lindo Nossa Estou muito emocionado Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer um vídeo especial Só mostrando pra vocês Todos os detalhes Desse meu novo meninão Aqui, tá? Galera Eu preciso curtir agora Esse momento Que bebê gigante Quer dizer Bebê Você já é uma criança, né? Então Fiquem ligadinhos aqui no meu canal Que logo logo vai ter um vídeo Com todos os detalhes Desse meninão Muito obrigado Renata Muito obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri